Eu diria que o momento decisivo estando na qualidade de Presidente da ECEP, um momento que é muito importante na minha vida, foi justamente o convite do Sr. Primeiro-Ministro para ser Presidente da ECEP, que me deu uma oportunidade de servir o meu país quando ele mais precisa e isso é algo que eu não esqueço e que carrega com muita honra.